Podemos ir? Bom, então vamos para a síndrome metabólica. Eu acho que eu já falei um pouco de síndrome metabólica, que tem a ver muito com resistência insulínica. Síndrome metabólica, quando vocês olharem aqueles pacientes barrigudos, aquilo chama-se gordura visceral. Aquela gordura, ela está entre os órgãos internos, entre o intestino, o estômago, ela é dentro. E é uma gordura extremamente inflamatória. Aquilo da ateromatose, infarto, doença cardiovascular, hiperlipidemia, triglicérides alto, isso que é síndrome metabólica. É uma epidemia mundial, vem crescendo muito em crianças. Está aqui, aumento de incidência em crianças e adolescentes. Está entendendo? E é socioeconomicamente extremamente... Eles gastam muito porque é difícil de tratar isso aí. E é como se fosse obesidade. A obesidade, eu acredito, independente para a síndrome metabólica. O elo entre a gordura visceral, que eu falei da síndrome metabólica. Eu vou mostrar uma foto aqui da gordura visceral. O elo entre a gordura visceral e a resistência à insulina é a síndrome metabólica. É característica da síndrome metabólica. Então, ela tem resistência insulínica e tem gordura visceral. Pega 35% dos adultos acima de 50 anos. A circunferência abdominal é importantíssima, porque você vai medir circunferência abdominal. Você sabe medir circunferência abdominal direito? Circunferência abdominal não é botar simplesmente a cinta aqui no nível do umbigo e medir aqui. Você tem que pegar a linha axilar, a linha axilar anterior, anterior, que está anterior à média, que está posterior. Tem que vir até aqui na cristilíaca, pegar entre a última costela, pela metade da cristilíaca, cristilíaca é a ciôsse que está aqui. A metade daqui, entre a última costela e a cristilíaca. Pegar esse ponto pela metade e na linha axilar média. Certo? E a circunferência abdominal tem que ser medido aqui. A cinta, às vezes, vai acima do umbigo, a fita métrica. Não é no umbigo, não. Não necessariamente tem que ser no umbigo. É linha axilar anterior, última costela, é metade entre cristilíaca e última costela. E a circunferência abdominal? Mulher com acima de 80 já é... Você já tem que ficar de olho. E o homem, 88. Você tem que ficar de olho. Agora, tem um ponto de corte aí. É mulher 88 e homem 102. Se tiver com 88 mulher, é um quadro gravíssimo e que ela tem que ser submetida a um tratamento imediato. Isso é uma urgência. Uma urgência. É um quadro de urgência médica. Então, eu vou falar logo em seguida. Tem toda aí que você vai ver. Esse é o limite, então. Mulher com 88 e 72. É, esse é o ponto de corte. Mas com 80 e... Na mulher, 88, você já tem que ficar de olho em pé. 80 mulher, 88. Já tem que ficar de olho em pé. Mas o ponto de corte é 88 para a mulher e 102 para o homem. Tá? 102, perdão. E o índice de massa corporal aqui geralmente está acima de 30. Que já é... Como é que é? Índice de massa corporal abaixo de 25 está normal. De 25 a 30 é sobrepeso. De 30 a 35 obesidade tipo 1. De 35 a 40 obesidade tipo 2. Acima de 40 obesidade móvel. Tá bom? Então, mas o mais importante aqui é o índice de massa corporal ou é a circunferência abdominal? A circunferência por quê? Porque a gordura visceral é isso que caracteriza a síndrome metabólica. É barriga. Tá? Eu vou passar uma foto aqui. Vocês vão ver. Ovário palestítico está ligado muito à síndrome metabólica. Ovário palestítico acomete 10% das mulheres de fase reprodutiva e 30 a 70% são obesas. Porque elas têm resistência à insulina. Elas têm que tomar metformina. Que é um produto excelente que as pessoas não conhecem porque é um fitoterápico, metformina. E se os médicos souberem disso, eles não vão receitar mais porque eles não têm médico que não resistem à fitoterápico. E é um fitoterápico. Pode tomar tranquilamente quem tiver resistência à insulina. E ainda não é o que eles falam da aceitação de insulina? Não. Metformina é outra coisa. Deixa eu ter um... Metformina. Metformina. Tem glifagem. Você pode pedir, ó, quero metformina. Tem vários... Metformina é a matéria-prima. Mas você pode comprar na farmácia. Não, sim. Mas aí você vai comprar na farmácia. Certo? Pode mandar manipular. Não manda manipular. Não quer remédio manipulado. Principalmente antibiótico e anti-hipertensivo. Não presta. Tá? Compra glifágio, por exemplo. Tem 700mg. 700 ou 750? 700mg. Duas vezes ao dia. Baixa a resistência à insulina. É uma coisa fantástica. Eu vou passar depois o que baixa a resistência à insulina mais na frente. Tem muitas observações dentro da Botânia Federal de pessoas que têm dificuldade de prevencer no índice, de índice, e quando elas fazem um exame elas vão dedicar que se ela for o válido pode ser. É. E todas têm resistência à insulina. Quase que... Se não tratar a resistência à insulina, essas pessoas geralmente têm acne, têm aumento de hormônio masculino nessas pessoas. Elas têm acne, pelo, tem acne, tem espinha, tem queda de cabelo. O quê? Não entendi. Ah, glifágio é o nome do remédio. Vamos lá. Aqui, ó. Então tem... A síndrome da Trabalho, na verdade, são comorbidades que acontecem, né? Quais são as comorbidades? Doença cardiovascular, trombose, doença cardiovascular, hipertensão arterial secundária, dislipidemia. Você sabe o que é dislipidemia, né? Aumento de colesterol, que para mim tem... Não tem... Esse negócio de falar aqui, HDL com... com colesterol alto, com HDL baixo, colesterol, para mim, representa nada, nada, nada. O que tem importância na resistência à insulina e na teromatose é a diferença do triglicéride dividido pelo HDL. Se tiver triglicéride dividido pelo HDL acima de 2,5, você tem resistência à insulina. Agora, esse negócio de falar que o colesterol está alto, que o HDL, tudo bem, precisa ter... A mulher precisa ter acima de 50 e o homem acima de 40. Mas o LDL, eu acho que não tem nada a ver. É triglicéride... Isso faz parte do curso de... que a gente dá no curso de... como é que fala? Não, de interpretação clínica laboratorial. Eu acho muito importante. É a coisa mais importante que tem. Risco cardiovascular não se mede por dosagem de HDL, LDL e colesterol. É 46% o risco. Qualquer um pode. Qualquer um não. São pessoas. Agora, se você pegar o triglicéride e dividir pelo HDL, é esse sim. Se tiver até 3, 3, 3,5 ainda passa. Acima disso, tem colesterol de pequenas partículas, que são partículas densas, que são oxidadas, que é presencial e resistência à insulina. São as duas coisas que denotam. Até 3,5 ainda passa. Eu acho que o bom é se fosse 2,5. Até 3,5 ainda passa. É o triglicéride. Se você for fazer o seu exame, você divide o triglicéride pelo HDL. É o mais importante que tem. Esqueça a coisa de colesterol. Não existe colesterol ruim. Isso é brincadeira. São 11 tipos de colesterol. Só tem dois que não são bons. Que são oxidados e que oxida isso aí, geralmente, a homocisteína alta, deficiência de coenzima, que é 10, estresse oxidativo. Está bom? Você produz em excesso. Chega uma hora que entra em exalção. Resistência insulina e produz uma quantidade inferior. Já falei isso aqui. Quando você está comendo muito carboidrato, você começa a produzir insulina porque ela vai pegar essa glicose e vai colocar no músculo e no fígado. vai chegar uma hora que isso vai saturar. Certo? Você vai comer carboidrato tanto, 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 porque a sua insulina vai perder os receptores que ela tem no músculo e vão deixar, vão ficar desativados os receptores de insulina. E ela vai acumular no sangue. Você vai ficar com resistência à insulina. É a mesma coisa que você ficar tomando insulina, 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 para abaixar o seu diabetes. Vai chegar uma hora que você vai ficar com resistência a ela. E o que acontece? Foi que o Dr. Braustin provou isso. Não. Não é que o organismo produz. É isso que eu expliquei para vocês. 4.4 o quê? Está alto. Está alto. Você está falando triglicérides? Está alto. Você tem que estar... Alguém tem mais isso aí? 40. Alguém tem mais exame de sangue? Quanto tem que dar? Você tem que dar até 2. É, 3, 3, 3,5 não passa. Olha, vamos lá? Isso aí faz parte do curso que eu acho interessante o curso de... É interessante a interpretação, porque a interpretação, existe uma interpretação estatística que os médicos aprenderam na faculdade e a interpretação médica que não tem nada a ver com isso aí. Se você me der um exame de sangue, eu vou achar 9 erros nele no mínimo. Ó, então tem diglipidemia, alteração de colesterol, triglicérides, essa coisa toda. Triglicérides alto, você também não precisa dar estatina para baixar. Isso é só da vitamina B3 que você abaixa. Vocês vão ver nicotinato, dinositol, mais para frente, nós vamos falar disso aí. Por que eu coloquei a apneia do sono aqui? Isso aqui é grave, hein? Tem alguém que tem a apneia do sono aqui? A pessoa para de respirar, certo? Ela tem obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores e geralmente essa pessoa, ela pode ter obesidade, isso atrapalha, está entendendo? A apneia pode dar alterações eletrocardiográficas, pode dar arritmias, pode dar infarto, pode dar tromboembolismo, pode dar acidente vascular cerebral, tem que tratar a apneia do sono e tem técnicas hoje muito simples para tratar a apneia do sono. Você tem que fazer uma polisonografia, você tem que passar a noite inteira no hospital, certo? Não sei se vocês conhecem essa técnica. Então é importante quem tem a apneia do sono, eu coloquei aqui porque geralmente as pessoas, a maior parte delas são obesas que tem a apneia do sono. Isso aqui fica mole. Com o tempo você vai envelhecendo também, isso aqui vai, obstruindo e você começa a respirar pela boca. Essa musculatura aqui começa a ficar mole também, a língua cai e o ar não passa. Então você põe dispositivos intraorais ou máscara aqui nessa região que aumenta o fluxo de oxigênio para dentro aqui e ajuda bastante. São os CIPAPs que eles chamam. Hoje os otorrinos da linguologista fazem isso aí. E tem a cirurgia para a apneia do sono que eu acho que é o último caso, que você faz uma farigoplastia. Você faz uma palato farigoplastia. Risco de trombose, aqui a gordura visceral, isso é típico da síndrome metabólica. Isso aqui é inflamatório, ela inibe a diponectina. Falar em a diponectina, eu falei naquela hora da diponectina, o ovo tem muita diponectina. Eu como seis ovos na gordura de porco todo dia. Ele emagrece por causa da diponectina. Eu só como na gordura de porco ou no óleo de coco. Tá? É... Sim, só dá comida. Banha de porco, qual o problema? É a melhor coisa que tem. Manteiga. Então, a diponectina tem o ovo e no leite materno. no leite materno. Então, o ovo, quem quiser emagrecer, aumenta a quantidade de ovo. Porque é dieta cetogênica, é ovo, com gordura de porco. Isso é dieta, faz parte da dieta cetogênica. É seis ovos. Seis ovos com gordura de porco? Sim, 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 dieta cetogênica. Pode ler lá que você vai ver. Isso diminui a diponectina, como inibe, diminui o metabolismo basal. Lembra que eu falei que ela aumentava o metabolismo basal? é difícil o tratamento. Olha aqui, a sinometabólica, preste atenção nisso aqui, minha gente. A citocina, o síndrome metabólica, deixa eu ver uma coisa aqui. Olha aqui, isso é a sinometabólica, tá? Isso aqui é gordura visceral. Isso aí provoca citocinas inflamatórias. Isso é uma gordura inflamatória, certo? Essa gordura inflamatória vai gerar estresse oxidativo. Então vai ter uma relação sinometabólica, estresse oxidativo e sinometabólica, gordura visceral. Perdão. Tá aqui. Interleucina 1, interleucina 6, NF-K beta, TNF alfa. Tudo inflamatório que estimula o gênero da inflamação. Eu já falei isso para vocês. isso aqui aumenta o NADPH oxidase, tá? Que aumenta a produção de eros. Isso aqui produz ânion superóxido. O superóxido é considerado um radical livre. É o superóxido, a hidroxila e o peróxido de hidrogênio. Vamos estudar isso um pouquinho mais para frente quando a gente falar de radical livre. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, vamos falar de uma coisa chamada NAD e NADH. Isso aí é a forma natural da vitamina B3, B de bola. É nicotinamida adenina dinucleotídeo. É a forma oxidada da vitamina D3, B3. A NADH, ele recebe um hidrogênio. Então, é a forma reduzida da vitamina B3. Ela é a forma oxidada, é o NAD e tem o NADH que recebe um elétron que é hidrogênio e forma a forma reduzida. Esse NADH aumenta a produção de energia ao nível da mitocôndria. Então, quando a gente falar fórmula anti-aging para vocês, a gente vai mandar NADH. Vocês vão mandar fazer na farmácia, 5 a 10 miligramas vão tomar, porque isso aumenta a produção de energia ao nível da mitocôndria. só que a energia dele é tão, eu estou falando de NADH por enquanto, ela é tão grande, 5 a 10, calma, querida, isso vai ter lá na frente. Você fica anotando tudo, por isso que às vezes não presta atenção. Isso está tudo na frente, eu tenho formas abertas para passar aqui para vocês. Mas eu estou falando que está, você fica perdendo tempo à toa. Para você prestar mais atenção aqui se eu falar, porque você fica escrevendo aí. Então, nós estamos falando do NADH. A energia é tão grande da nicotinamida e do hidrogênio, certo? Que ele forma um outro composto, que é o NADHPH, que é o fosfato, que é o NADPH, que é o nicotinamida, a adenina de nucleotídeo fosfato. É uma outra molécula que o NADH provoca. Só que isso aqui, o NADPH, ele transfere um elétron, certo? Transfere um elétron a partir do NADPH acoplado ao oxigênio, formando o NADPH oxidado. Está acoplado ao oxigênio e gera a produção de superóxido. Isso aqui produz zero. Isso aqui envelhece. Por quê? Porque o estresse oxidativo e a inflamação encurta o telômero. Quando vocês forem ver telomerase, a telomerase diminui o encurtamento do telômero. Aumenta, diminui o encurtamento do telômero. Toda vez que o telômero... Quando a gente for falar de telomerase, isso aí é anti-envelhecimento, é anti-egem. É uma das teorias de envelhecimento. O encurtamento do telômero. Em cada divisão celular, o telômero vai encurtando. Ele fica na extremidade do cromossomo. Ele protege e replica a célula. Protege o DNA e replica a célula. Então, a inflamação e o estresse oxidativo diminui o encurtamento do telômero. Encurta o telômero. Então, a pessoa envelhece. Então, geralmente, glicação está ligada à inflamação, está ligada ao estresse oxidativo. Por isso que o diabético envelhece mais rápido. Ele tem glicação, ele tem inflamação e ele tem estresse oxidativo. Então, inflamação gera estresse oxidativo. Não esqueçam isso, porque uma coisa está ligada à outra. E isso envelhece. Isso aqui gera ânion superóxido. Isso aqui gera radical livre. Ânion superóxido é um dos radicais livres. Oxidrila, peróxido e ânion superóxido. É o O2. Está aqui. Aumenta a resistência à insulina, distúrbios hormonais. Aqui entra a insulina, entra a leptina, entra a cortisol, entra uma série de coisas. Genéticos também. Tem gente que tem síndrome metabólica em populações que são magras e têm síndrome metabólica. É muito difícil, mas tem. Excesso de peso, o álcool, inatividade física, o carboidrato. Você tem que tirar isso aqui, Tiago. Você evitar isso aqui. Controle de glicemia, colesterol, atividade física, perda de peso, exabolir fumo e álcool, estilo de vida e hábitos alimentares. Esse é o básico do tratamento. Está aqui, gente, síndrome metabólica, citocinas inflamatórias, maligna. Está? Isso aqui está escondido por trás disso aqui também. Uma coisa, eu já falei, um déficit hormonal de testosterona grande. eu vou mostrar a foto, o homem magrinho, com 30, depois com 40, depois com 50, depois com 60, quando tiver a minha idade, está com a baía desse tamanho. Atrás dessa gordura se esconde um déficit muito grande de hormônio. Muito grande. Bom, tem gente que está assim porque isso chama-se diabetes. É uma outra doença que é a organização diabetes. É diabético com obesidade. Isso comete crianças pequenininhas. Eles são diabéticos e se insulmando de mãos juntas, de mãos dadas. Isso está crescendo assustadoramente. Diabetes é tudo carboidrato. Aí piora para baixo que a testosterona. Não, a testosterona diminui a resistência à insulina. Só que você não vai dar testosterona para crianças. Não, eu digo com a idade. Vai agravar depois... Ah, sim. Quanto menos testosterona você tiver, piora isso aí. É piora. Quanto menos... Exatamente. Agora, se você fizer reposição hormonal, você vai diminuir essa síndrome metabólica. É um dos tratamentos. É fazer modulação hormonal com testosterona. Ó, liberadores de mediadores inflamatórios, NF, K-beta. Isso aqui é o fator inflamatório, interleucina 6, fator de necrosis humoral, estresse oxidativo, lipogênese. Tratamento. Dieta com baixo índice glicêmico, dieta cetogênica, dieta anti-inflamatória e antioxidante, picolinato de cromo. Gente, normalmente o picolinato de cromo é o cromo. O cromo, ele diminui a resistência à insulina junto com o vanagio muito. Esse saiu um estudo recente porque se usava há pouco tempo atrás de 50 a 100 miligramas só de picolinário de cromo. Hoje tem um trabalho falando que mil microgramas e mil microgramas. Eu uso todos os dias isso aí. Eu mando fazer uma forma para mim que entra irvinja, cisos, grifônia, e bota o biotina, bota o picolinário de cromo, bota uma opção de coisa aí. Eu vou passar isso para vocês também daqui a pouco. mil microgramas, pode tomar tranquilamente, duas vezes ao dia, 500 antes do almoço, 500 antes do almoço. Então, isso é um trabalho recente, mil microgramas. Olha lá, biotina, isso aqui vocês podem mandar manipular para diminuir a resistência insulínica. Está aqui, biotina 2, vanagio 100, zinco quelado, o giminema silvestre, que é uma planta, eu vou passar isso na fórmula para ajudar a diminuir para peso, mas é para ajudar, gente, não vai tratar a obesidade. É uma forma que eu vou dar para vocês, que eu sei que vocês gostam. Isso aqui, a giminema, ele é considerado como o destruidor do açúcar. É uma planta indiana. Pode, pode tomar. Olha, a metformina que entra novamente, a fisioterápica. Só que ele, a longo prazo, ele diminui, a B9, a B12, depois de um ano, e ele dá uma neuropatia periférica também, o B12, que com benfotiamina, que é um derivado da vitamina B1, 150 miligramas ao dia, você tira isso. E dá uma neuropatia vagal, no nervo vago, que o nervo vago controla o estômago, principalmente o estômago. Você fica comendo, parece que comer um boi quando você toma metformina. Pode acontecer. Essa neuropatia no vago também. Mas com 150 miligramas de benfotiamina, é um derivado sintético da vitamina B1. Você evita essa neuropatia, provocada pela metformina. Mas isso é a longo prazo, tá, gente? Isso aqui é depois de um, dois anos. Aí tem que repor B9, B2, A vitamina D, opa, desculpe, a vitamina D diminui a resistência insulínica também. A vitamina D é D3. Eu botei D, mas é D3, não se usa a vitamina D2. D2 é vegetal, é algo calciferol. É vitamina D3, é colica calciferol. Então diminui a resistência insulínica. Tá? A óxido alfa-lipoico diminui a resistência insulina. Canela. Certo? Você comer ovo, bota canela no ovo, diminui a resistência insulina. Já fiz muito isso no ovo cozido. É que eu depois não aguento comer ovo cozido. Eu prefiro ovo frito. Eu como um ovo cozido e já me enjoo. Mas eu botava canela nele antes. E a canela estimula um pouco. Eu tenho esse problema. O café me estimula muito. Eu fico tremendo. E a canela também me dava isso. Aí eu parei de usar. Mas ela diminui a resistência insulina. Ela baixa. Mas eu sou aqui porque eu estou dando aula. Eu preciso um pouco de cafeína. É normal. Eu não tomo café? Certo? O sono, gente. Bom sono. Isso aqui eu já falei. Manganês é outra coisa. A modulação com o testosterona aqui. E magnésio quelado, 400 miligramos. Obesidade é uma mulher. Já falamos isso aqui também. Olha lá. Federação Internacional de Diabetes. A pressão acima de 13 por 8,5. A glicemia acima de 100. Triglicéride maior que 150. O HDL na mulher tem que ficar maior que 50. No homem maior que 40. No Brasil, qualquer 3 que treze dos 5. Esse aqui, esse cara, esse Geraldo Rivian, ele que, desculpa, tem que estar sempre maior que 50. No homem é maior que 40. Ele então, ele que falou que era sínome X, porque isso aqui tinha resistência, parece-se um X, né? De epidemia, obesidade visceral, para a hipertensão anterior. Então, ele está chamando de fator X. Síndome X, perdão. A síndrome metabólica também chamava síndrome X por causa disso aqui. Esse cara que descobriu. Formava um X por causa disso aí. Isso é o que geralmente acontece na síndrome metabólica, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.